Bom dia, graça e paz, príncipes e princesas do Senhor, do povo mais feliz nessa terra, esse povo que vai morar com Deus, um povo que representa a igreja do Senhor, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Senhor, eu quero falar contigo nessa manhã, eu quero falar contigo nesse dia, não sei em que hora você vai ver esse vídeo, se é de manhã ou de tarde ou à noite, não sei, mas eu sei que nesse dia eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, para você que está desanimado, desanimada, para você que se encontra abatido, se sentindo destruído, se sentindo sem serventia, Deus te chama de meu preferido, de minha preferida, Por que que eu digo preferido? Porque você é visto, você é afirmado, você é reconhecido por Deus como filho. E você se encontra nesse jeito, se encontra nesse desânimo, porque o seu foco está no lugar errado. O seu foco está no lugar errado. Você que espera reconhecimento do homem, tem se frustrado porque o reconhecimento não tem vindo. Você que acha que o seu tempo passou porque o homem não lhe reconheceu. Eu quero te dizer algo na Bíblia Sagrada. O livro de 1 Samuel, capítulo 17, narra a história de um menino, de um rapaz, que se encontrava anonimamente, trabalhando arduamente, num curral cuidando de ovelhas, o nome desse rapaz, desse moço é Davi, o caçula da casa de Jessé. Certa feita, Deus fala com o profeta, vá até a casa de Jessé, porque lá eu levantarei, 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 levantarei um rei. É contigo que Deus está falando. É contigo mesmo que se encontra nessa situação, abatido, desanimado, achando que o teu trabalho não está sendo visto e está sendo em vão. O homem pode até ser que não esteja te vendo aonde você está. Pode até ser que o homem não esteja te enxergando o que você está fazendo. Mas existe um Deus que os olhos dele estão plantados nessa terra e ele tem visto o teu valor, tem reconhecido o teu valor. E por isso Deus está mandando eu falar nessa manhã para você que se encontra desse jeito. A hora do teu reconhecimento está chegando. Não é o reconhecimento do homem, é o reconhecimento do céu. Deus há de te levantar ainda nesse tempo. E Deus vai te erguer ainda nesse tempo. O teu ministério não passou. Ou o teu tempo não passou. Entenda que Davi estava num curral. E por não ter desistido, por não ter aberto mão, por ter feito com excelência, Deus tirou ele do ananimato. Davi tinha uma experiência de um urso e de um leão. Davi tinha experiência com o urso e com o leão. Que experiência foi essa? O texto diz que toda vez que vinha o leão e o urso atacar as ovelhas, era ele que se colocava na frente da batalha, é ele que se colocava na frente das ovelhas e matava o urso e matava o leão. Na hora que Deus precisou de um rei, Deus olhou para Davi. Davi foi levantado por Deus. Davi foi tirado daquele curral por Deus. Davi entrou para a história porque foi Deus que escreveu a história dele. Eu quero liberar essa palavra na tua vida que está ouvindo esse vídeo. Deus quer te tirar do ananimato. Deus quer levantar você nessa geração. Você foi chamado para reinar. você não foi chamado para ter uma vida comum. Você foi chamado para ter uma vida incomum. Uma vida na presença de Deus. Você foi chamado para ser ferramenta do Senhor. Então creia de que o teu tempo chegou. A tua hora chegou. O profeta vai bater a tua porta. você está sendo levantado por Deus. Graça e paz tenha você um dia abençoado, uma noite abençoada e uma tarde abençoada em nome de Jesus. abençoado, abençoado, se fizerem já